A presidenta Dilma Rousseff falou nesta segunda-feira no programa semanal Café com a Presidenta sobre a proposta da Organização Internacional do Trabalho de criar o Piso Mundial de Proteção Social para as famílias extremamente pobres, as mais afetadas pela crise financeira mundial. A ideia foi debatida durante a reunião do G20, o grupo formado pelas 20 maiores economias do mundo. A própria OIT reconhece que se inspirou em parte no Bolsa Família e no programa Brasil Sem Miséria. E no documento final da reunião do G20, os países todos reconheceram a importância de uma rede de proteção para as populações extremamente pobres do mundo. É claro, Luciano, que essa iniciativa tem que ser adaptada à realidade de cada país. E se os países se dedicam a resgatar os seus bancos, podem muito bem oferecer renda para uma família em estado de pobreza extrema. E isso não é filantropia, é uma oportunidade para ela superar as dificuldades. Ainda durante o programa, a presidenta garantiu que o Brasil e os países emergentes têm melhores condições de enfrentar a crise financeira internacional. O que é diferente entre nós e os países ricos que estão em crise é que nós temos uma economia sólida, temos bancos sólidos, controlados e regulados, o nosso orçamento está equilibrado, o Brasil não possui uma dívida elevada, pelo contrário, nós temos uma reserva de 350 bilhões de dólares, o que impede que outros venham aqui querer especular conosco. E por isso, eu sempre digo que os países emergentes têm melhores condições de enfrentar a crise.